Você já conhece o Soluvix? O Soluvix é um produto super importante para duas coisas. Primeiro, para fazer a estampa de produtos com papel de fundo branco. Segundo, para remover o excesso de primer, dando aquele acabamento bonito no transfer laser em vidro e em metais. Além disso, o Soluvix é uma excelente solução de limpeza e serve até para limpar as marcas de rolete da sua impressora sublimática. O Soluvix tem um aroma agradável, não agride a sua pele e tem o melhor custo-benefício da categoria e vem em uma embalagem com 500ml de produto para você usar sem medo de ficar na mão. E para comprar é super fácil. Acesse www.printcenterbrasil.com que a gente entrega em todo o Brasil. Soluvix, se é da Printcenter, é para ajudar você.